Mateus capítulo 4, você vai ver o diabo tentando Jesus. O diabo vai tentar Jesus para que Jesus seja levado ao pecado. Porque se Jesus pecasse, ele não teria autoridade para pisar na cabeça da serpente. O diabo vai tentar Jesus. Por que você não pega essa pedra e transforma em pão? Você não está com fome? Não vem de 40 dias de jejum em oração? Aí Jesus olha para o diabo e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo insiste. Tu não és o poderoso? Se lança desse penhasco que está escrito que tu dará ordem aos seus anjos para te proteger. Jesus olha para o diabo e diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito isso. Perceba, a todo tempo, a todo tempo, a todo momento o diabo está testando a divindade de Jesus. A todo momento o diabo está tentando a divindade de Jesus. Jesus poderia vencer o diabo ali de uma forma assim, muito fácil. Dando uma ordem de comando. Para que os anjos viessem, sabe? Repreendessem Satanás. Jesus não repreende o diabo. Porque Jesus sabe que precisa vencer o diabo como homem. Jesus veio na terra para vencer o diabo como homem. Por que Jesus veio na terra e se materializou? Por que Deus se materializou? Porque Ele veio sentir na carne todos os sentimentos que nós sentimos. Ele veio sentir na carne todo o desejo que nós sentimos. Hebreus diz que em tudo Ele foi tentado. Mas Ele não pecou. Ele não caiu. Mas Ele se sentiu tentado. Ele teve desejos. Ele teve vontade. Ele foi tentado ser influenciado ao pecado. Mas Ele não caiu no pecado. Entende? Que há uma diferença entre você ser tentado e você consumir a tentação. Ser tentado é o desejo. O pecado é a consumação do desejo. Perceba. Ele vai ser tentado. Mas Ele precisa vencer aquela tentação como homem. Por isso nem só de pão viverá um homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou provar para aqueles que me creem. Que dá para vencer pela palavra. Ele não usa a divindade dEle para repreender o diabo. Ele vai até o final resistindo ao diabo pela palavra. E o diabo vai tentar de todas as formas conduzir Jesus ao pecado. O diabo vai tentar usar Saduceu. Vai tentar usar Jebuseu. Vai usando o nome lá. Fariseu. E vai colocando eu nessa história. Vão tentar incriminar Jesus na lei. Vão tentar dizer que Jesus quebrou um princípio. Ele vai tentar colocar pecado em Jesus. Só que Jesus não vai pecar. Ah, Jesus não vai errar. Lembra aquele homem quando estava para crucificar Jesus? Estava lá naquele mesmo episódio da crucificação. Não há pecado nesse cara. Vocês estão me mandando crucificar alguém que é justo, que é limpo. O que a mulher dele sonhou? Eu sonhei que ele era justo. Eu sonhei que ele era limpo. Eu sonhei que não havia pecado nele. Eu sonhei que ele não merecia passar por isso. Lembra da história? Jesus é levado para a cruz. Quando Jesus chega na cruz, o diabo pode até pensar que ele conseguiu destruir o propósito. Porque Jesus está no Calvário. Ele acha que está matando o Filho de Deus. Jesus está na cruz e ele grita, está consumado. Quando Jesus grita, está consumado, ele morre. Jesus morre na cruz. E o primeiro dia da morte de Jesus, fica um silêncio sobre a terra. O primeiro dia da morte de Jesus, fica um silêncio sobre a terra. O mesmo silêncio do período interbíblico vai existir também no período da cruz. Perceba, Deus fica 400 anos em silêncio no período interbíblico. Não usa profeta, não usa ninguém, não fala nada. E o silêncio da cruz repete o silêncio do período interbíblico. O primeiro dia, Jesus está morto. Ele não fala nada. Ele não diz nada. Deus não usa profeta na terra. Deus não se expressa. Deus não se manifesta. Primeiro dia da morte de Jesus, não há profecia. Não há revelação. Assim diz o Senhor, vai acontecer. Não. Silêncio total. Jesus morre e há silêncio na terra. Há silêncio no céu. Segundo dia da morte de Jesus. Jesus está morto e há silêncio. O diabo pode até pensar, a história acabou. Eu matei o Filho de Deus. Até agora não vi nada acontecer. Segundo dia da morte de Jesus e há silêncio na terra. Silêncio no céu. Mas no terceiro dia. Na madrugada de domingo. A pedra do sepulcro é removida. A pedra do sepulcro é removida. João diz que um lenço estava dobrado no lugar onde Jesus estava dormindo. De que forma nós não sabemos, mas antes dele sair do sepulcro, ele dobra o lenço e deixa embaixo para mostrar para quem vai vê-lo no sepulcro que ele não estava morto. Porque o lenço dobrado era um sinal na cultura judaica de alguém que tinha ido, mas iria voltar. E outro dia eu prego sobre o lenço, porque isso aqui dá muito pano para a luta. Mas isso era um sinal de alguém que tinha ido e iria voltar. Por isso que quando Pedro viu o lenço dobrado, a Bíblia diz que ele viu e creu. Isso era um sinal para ele. Que ele iria voltar. Jesus volta e Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vence a morte. Quando ele ressuscita, ele vence o pecado. Quando ele ressuscita, ele vence o diabo. Quando ele ressuscita, ele vence o mundo. Quando ele ressuscita, ele vence as aflições desse mundo. Quando ele ressuscita, se cumpre a profecia de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre a vida dele. E sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. E antes da morte de Jesus, ele deixou um spoiler. Ou melhor, uma mensagem subliminar para o diabo. Na minha opinião. Que mensagem foi essa? Quando Jesus virou para os discípulos e disse. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Curarão enfermos. E não sofrerão dano algum. Era Jesus dizendo, futuramente, eu vou ressuscitar, vou dar autoridade para vocês. E em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos. E também vão ter autoridade sobre serpentes. Vão ter autoridade sobre o diabo. Vão ter autoridade sobre o inimigo. Você consegue perceber isso? Você consegue entender essa palavra? A profundidade que ela traz para nós? Então não tem nada na Bíblia que está em vão. Tudo tem propósito.